Se você é mãe, pai, precisa, quer e deve monitorar a vida digital do seu filho, não deixe de assistir esse vídeo porque é muito importante. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao canal, eu sou o Ramon Ferreira. Olha, nesse vídeo eu quero dar uma dica, assim, que é muito importante pra você que tem filho, seu filho criança, tá na adolescência e você tá meio preocupado com o que ele anda fazendo no seu iPhone, no seu iPad. Pois é, por isso que eu quero te apresentar um aplicativo que vai te ajudar com eficiência, facilidade e bastante eficácia a monitorar a vida digital do seu filho, saber com quem ele conversa e o que ele anda vendo no seu smartphone. Pra isso que eu vou te apresentar o Club Guard Kids Guard Pro. O Kids Guard Pro é uma solução completa pra que você possa monitorar o iPhone do seu filho. Então você vai conseguir ver as conversas do WhatsApp, vai conseguir ver as mensagens que ele recebe, as fotos que ele vê. Basicamente tudo que ele faz no smartphone vai passar pelos seus olhos. Então eu quero mostrar pra vocês como que faz a configuração desse aplicativo no iPhone pra que você possa cuidar da vida digital do seu filho e saber tudo o que se passa. Bom, então essa é a tela principal da sua gestão de produtos e pedidos da Club Guard. Ou seja, você tem os produtos que você assinou. No meu caso eu tenho o Kids Guard Pro pra iOS. Ainda não está configurado o dispositivo. E aqui eu tenho outras ações, ó. Pra Android, tem aqui também pro iCloud, tem pra WhatsApp, enfim. E tem para Windows, se você quiser monitorar o computador do seu filho aí com Windows. Bom, basicamente aqui nós temos um anual de instruções onde a gente vai fazer a configuração, né? Que basicamente é baixar o Kids Guard. Eu já fiz o download aqui, eu vou abrir. Vou trazer pra pasta aplicativos. Ele vai fazer a instalação no Mac. Tem pra Windows também, tá? Eu tô fazendo aqui pra MacOS. E a gente vai ter duas possibilidades de monitorar esses dados do iPhone, por exemplo. Que é através do computador, aonde o seu filho faz o backup dos dados dele. Também você pode fazer a assinatura pra acessar direto do iCloud. Isso é bem importante frisar. Então já fechei aqui. Já instalei, já fechei. Aqui é o seguinte. A gente vai passar pro próximo passo. Aqui você tem duas opções. Você pode instalar no computador. Ou seja, a gente pode fazer de conta que esse computador, esse Mac que eu tô instalando, é o Mac que o meu filho usa, por exemplo. E ele faz o backup dos arquivos dele do iPhone aqui. E a gente vai dar o próximo. É uma coisa que você pode configurar também pra ele fazer, né? Essa configuração. Aqui tem o processo pra Windows e pra Mac. No caso, já fiz a instalação. E aqui nós temos duas opções. Nós podemos usar o próprio computador. Eu vou abrir aqui, ó. Vou fazer o meu login. E aqui agora ele pede pra gente conectar o iPhone que a gente quer monitorar no computador. Então vamos lá fazer isso. Bom, ele pede pra eu conectar o iPhone. Já conectei o iPhone. Fui na opção de confiar. E agora a gente vai avançar. Aí ele vai pedir pra gente ir nas configurações. Ele até indica ali, ó. As configurações de senha e tudo mais. E habilitar o uso do USB. Bom, já ativamos. Vamos dar OK. E vamos confirmar. A gente pode ver quais as opções a gente quer ver. Se quer ver os arquivos pelo iTunes ou pelo iCloud. Vou fazer aqui assim, pelo iTunes. A gente pode fazer isso via Wi-Fi da próxima vez, inclusive. E agora ele vai preparar esses arquivos pra gente conseguir explorá-los. Exemplificando com essa tela aqui, note que depois que ele lê todos os dados desse iPhone, você vê que você pode fazer várias varreduras de dados aí, né. Você pode ver as gravações de voz, os arquivos de notas, as conversas de aplicativos como WhatsApp, WeChat, enfim, entre outros. Você pode ver, inclusive, as fotos, os vídeos, tudo que ele enviou de fotos e vídeos pra outras pessoas. Você consegue ver as chamadas recebidas, as chamadas perdidas, as chamadas efetuadas, as mensagens do iMessage, enfim. Você consegue monitorar tudo que o seu filho faz no seu dispositivo. É uma segurança a mais aí nesse mundo digital que vivemos hoje. E aí, gostou do KidsGuard Pro? Olha só, aqui na descrição do vídeo tem um link. Você vai clicar, você vai lá e vai baixar pra testar durante o período o KidsGuard Pro. Vai constatar que o aplicativo funciona bem e tudo mais e aí você faz a assinatura. Eu tenho certeza que você vai gostar e vai te atender muito bem. Beleza? Olha, se você quer deixar algum comentário, pode deixar aqui embaixo. Eu vou ler com todo prazer. Não deixa de se inscrever no canal se você ainda não for inscrito. E eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu!